Esses dias eu saí colhendo por aqui o gengelim, né? Eu disse que eu iria colocar pra secar, ele já secou. Eu vou virar ele aqui pra cair a semente, tá gente? É fácil colher o gengelim. Vou pegar ele lá. Nessa posição aqui, gente, que a gente carrega, não derrama. Então, por isso tem que cortar e colocar ele assim em pé. E se deixar pra cortar seco, ele cai toda vez que derrama. Por que o copinho dele fica cheinho de gengelim, tá gente? Eu vou virar aqui, ó. Tomara que ele não venha cair fora. É pouquinho. Por isso que coisas feitas com o gengelim são caras. Porque um tanto de pés assim faz bem pouquinho gengelim. Ai, Deus. Porque ele produziu pouco mesmo. Foi ruim esse ano. Olha, já esse aqui não tem muita folha. Aquele ali é porque não prestou mesmo. Esse aqui vai dar mais do que aquele bem de leite. Aí, ó. Nossa, que despreta aí. A gente também não vai ter muito ali, não. A gente não vai ter muito ali. Nossa senhora. Nossa senhora. Tô feliz dele. Que gengelim. Ó, tá aqui pra baixo, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou tirar as palhas aqui e vou mostrar um pouquinho que deu. Gente, eu já tirei essa bacia cheia de bagulhas e agora eu vou panar o resto para vocês observarem. É por isso que quando vocês vão lá na padaria, eles colocam bem um pouquinho a semente no pão, gente. Porque é difícil mesmo. Agora eu vou colocar na bacia para peneirar. Eu gosto de mostrar porque as pessoas, muitas das vezes, vão ao mercado comprar, vê bem pouquinho, acha que é caro. Mas é assim mesmo, gente. Ele não pode ser barato. Eu vou panar aqui uma sombra que eu já estou de sal para quente. Gente, aí, ó. O rendimento, olha. É o preto e o branco misturado, olha. E tem que plantar um bem longe do outro. Porque se ficar algum perto, já fica assim misturado, olha. Quando a gente planta só o pretinho ou o branquinho longe, eles não se misturam. Eu gosto de plantar algum pé perto, eles vêm ainda misturando, olha. Maravilha aí, olha. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.